Então, gente, olha, tem essa daqui que é de nylon, o cabeçote de nylon, como eu falei para vocês, né? Esse aqui é o óleo de motor que mistura na gasolina, a vela, a chave de vela, né? E o cinto, né? Que é para ajudar, né? A segurar no ombro, tá? O manual de instrução está aí, né? Tem que ler, gente, tem que ler, tirar toda dúvida. O óculos de proteção, né? A bota, né? Que a gente tem que ter mesmo, tem que colocar no pé, porque o sapato que seja fechado, tá bem? E eu só vou usar o nylon para manter depois, tá? Então, aí está a máquina, tá bom? Fica com Deus. Fica com Deus, fome de vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like aí. Aqui, dá para ver, ó, combustível, tá? Aqui, ela vai aqui para acionar, aqui a vela, tá vendo? Já está ligado, aqui o cabo para acelerar, aqui, olha, como usar, né? Aqui, então, essa etiqueta aqui é muito importante, tem que estar com bota, óculos, né? Tudo direitinho, ó, tudo direitinho, ainda vou botar minha luva, tá? E aqui a lâmina dela, ó, a lâmina dela direitinho, bem fixada. Aqui, aquela chave é para usar aqui, ó, eu vou parafusar isso aqui, ó, aquela chave que está lá dentro, tá? Eu já tenho uma aqui da, essa, essa lâmina aqui, tem essa e aquela de nylon, tá? A de nylon foi comprada separadamente, tá vendo? E muito importante, gente, ó, ler o manual, tá? O manual, porque é muito perigoso, é, tem assim, é perigoso para quem não sabe usar. Então, aqui, gente, ó, eu aperto aqui, ó, aperto a lavanda, apertei, jogo para o modo start, e solto, gravou. Aí, a hora que eu vou ligar agora, aí eu liguei, eu volto aqui e só faço assim, aperto, tá? Ela continua ligada, e stop é para desligar, quando quiser desligar. Eu vou mostrar aí na sequência do vídeo, tá? Então, antes de desligar, vocês vão apertar, joga ela para o start, ó, joga ela para o start, e solta. Aí, vai puxar, que eu vou mostrar aí no vídeo. Aí, ligou, ligou, vai ficar tipo acelerada, vocês vão fazer assim, ó, pronto. Então, aqui, ó, liguei, né? Vou lá na trava, que tá no start, dou uma apertadinha de leve, né, ó, aperto e solto do start, vai ficar funcionando. Ó, ela tá funcionando, tá vendo? Ela não desliga. Só vai desligar se você colocar aquele botão para o stop, aí ela vai desligar. Aqui, você vai colocar o cinto agora, né, vai estar com seus EPI direitinho, né, bota, óculos, vai estar tudo direitinho. Aí, você vai, pode fazer a sua, pode, pode enroçar. Já tá pronto para enroçar. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve no canal, e vamos de vídeo. Então, aqui, vocês podem ver, olha o mato que tá aqui, gente. É, como eu falei para vocês, que eu tive que fazer cirurgia lá no dente, então, acumulou o mato aí, né? Então, olha, tem esse capim aí, tem uns matinhos mais grossos, por isso que eu tô usando, tá vendo aquele matinho mais grosso ali, ó? Então, eu tô usando a lâmina, tá? Aí, depois, é só conservar, eu posso usar aquela de nailo, cabeçote com nailo, tá? Mas, antes, eu tô tirando, por quê? O quintal, ele tinha moerão, escada velha, que nem vocês estão vendo aí. Eu tô tirando primeiro para não bater com a lâmina, né, gente? Tem um prejuízo aí. Mas, é, ia evitar um acidente, né, de voar caco também. Então, tem que observar isso também, tá? Tô com luva aí, tô de bota. Então, assim, a camisa de manga comprida, né, prende o cabelo, tá aí, ó, tá preso, porque aí atrás tem hélice, né, então, pra não... pra evitar acidente, né, gente, tá? E usa óculos, bota, que é muito importante, tá? E, antes, eu dei uma limpeza aí, você viu, né, no terreno, eu tirei moerão, tirei umas pedras, os tijolos que tinha aí, que era da obra, resto de obra. Então, é isso, gente. Agora, vamos pro vídeo, né? E era só isso mesmo que eu tinha que falar aqui com vocês. Agradecer a todos vocês. Muito obrigada por estar aí me acompanhando, tá me aturando. Gente, muito obrigada mesmo, tá, gente? É, prosseguir, né? O negócio é... é prosseguir, tá bom? Eu ainda fico bom nesse negócio aí. Agora é só treinar, porque mata é o que tem aqui, né, gente? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.